Sejam muito bem-vindos, vocês estão em O Nômade e essa é a nossa quinta lição, o que é uma Bug Outback. Antes de mais nada, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve também aqui no nosso canal e fica de olho. Nós já ressaltamos aqui algumas questões referentes ao estereótipo, a mentalidade e também a preparação propriamente dita. E na lição passada, nós ressaltamos sobre o EDC, que inclusive está aqui na minha Bug Outback. O termo Bug Outback é muito utilizado nos fóruns, sites e canais de sobrevivência sem que este termo receba a devida atenção. Porque, ao que parece, seria algo que está para além do alcance, para além da utilização aqui no nosso contexto urbano. Quando a gente falou que o Nômade se voltaria exatamente para a preparação de pessoas comuns, de civis, a gente tratou de adaptar determinados conteúdos para a nossa realidade local. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui com essa Bug Outback. Inicialmente, é importante ressaltar que, apesar do termo estar em inglês, não significa que ele não tenha uma aplicabilidade na realidade brasileira. E é isso que a gente vai poder perceber ao longo do detalhamento dessa bolsa. Mas o que especificamente seria uma Bug Outback? Numa tradução literal, seria a mochila de funda. Então, basicamente, é esse o conceito da Bug Outback. É você ter uma mochila preparada para que, em caso de uma crise, em caso de algum tipo de problema na sua área urbana, que você precise se retirar das pressas, você tenha vários itens essenciais nessa bolsa, ou na bolsa que você tiver. Significa necessariamente que você precise ter uma bolsa militar, ou algo de altíssima resistência pronta? Não. Na verdade, é até bem importante que você, caso necessite usar a Bug Outback, ou caso vá constituir uma Bug Outback, você faça ela numa mochila que, geralmente, você não mexe tanto. Então, a ideia é que você pegue ali uma mochila próxima dos 30, 40, 50 litros, para que você possa utilizar essa mochila e mantenha ela montada durante todo o tempo, ali dentro de um guarda-roupa, dentro de uma gaveta, ou dentro de um armário, que você tenha fácil acesso. Então, a ideia da Bug Outback é, você vai utilizá-la para a funda, e você também deve ter ela pronta, ou especificamente já com a maior parte daqueles itens de maior e mais difícil acesso já preparados aqui. No caso, essa daqui é a que eu utilizaria comumente, caso houvesse um cenário de crise, porque ela fica montada praticamente um ano todo, não sei quando eu trato de limpar ela. Mas, em geral, é isso. A definição da Bug Outback é essa, a mochila de fuga. E uma outra questão também que é fundamental é você definir qual é a duração dos mantimentos da sua Bug Outback. Então, não adianta simplesmente você montar a mochila sem você se atentar para essas características. Você precisa saber quantos mantimentos, ou por quanto tempo, essa mochila vai te sustentar quando você estiver fora de casa. E uma outra coisa que a gente vai até aprofundar num vídeo futuro, é você precisa definir para onde você vai. Então, de nada adianta você definir a Bug Outback, você saber qual a duração dela, se você não souber para onde você vai. Então, a ideia é mais ou menos essa, para que você tenha a Bug Outback montada. Então, dentro dela vão uma série de mantimentos, uma série de itens essenciais, e também você, se possível, deve ter, sei lá, algum pendrive, ou algum tipo de material que te possibilite a navegação e o reconhecimento da área para onde você vai. Beleza? E quais são os contextos de utilização de uma Bug Outback que nem essa aqui? Em geral, cenários de crise, principalmente para os civis, e no caso brasileiro mais especificamente, eles poderiam se definir por algum tipo de crise política, algum tipo de aumento da criminalidade, algum tipo, por exemplo, de greve institucional ou de determinados órgãos da sociedade civil que possam causar problemas, como, por exemplo, greve de caminhoneiros, ou greve de policiais, ou algo do jeito. Então, a ideia da Bug Outback é exatamente de fornecer os recursos para que você possa evadir um desses casos. e se, e somente se, caso a sua residência, ela esteja ameaçada, né? A sua segurança dentro da sua residência esteja ameaçada. Então, é para isso que ela vai servir de fato, tá? Ah, eu vou manter a Bug Outback dentro do meu carro, porque aí eu vou ter acesso mais rápido a ela. Ah, e você precisa considerar, Você sempre tem acesso ao seu carro ou você deseja entrar alguém durante a semana? Ah, o seu carro necessariamente, ele conseguiria te levar até determinados lugares de difícil acesso, onde você definiu, por exemplo, o local onde vai ser o seu Bug Out Loco, né? O seu local de fuga, tá? É uma outra coisa também que você precisa considerar. É, geralmente, qual é o local mais seguro por onde você circula? É na sua residência, no seu local de trabalho ou no seu local de estudo? Então, tudo isso é importante para que você defina onde a Bug Outback vai ficar, tá? E qual vai ser, ou quais serão os principais usos dentro da sua realidade local, né? Então, por exemplo, alguém que mora no Oriente Médio, provavelmente vai ter uma Bug Outback com uma funcionalidade diferente do que quem mora, por exemplo, nos Estados Unidos ou mesmo no Brasil, tá? E por aí vai. Então, essa é mais ou menos a ideia da funcionalidade. E quanto ao conteúdo dessa Bug Outback? Uma questão fundamental é que você defina alguns pilares onde essa bolsa ou esses equipamentos devem se pautar. Porque assim você não se perde querendo produzir uma Bug Outback, né? Uma mochila de fuga que você vai acabar se frustrando por não conseguir todos os itens que você deseja. Tá? Então, a primeira coisa que ela precisa compreender é a ideia do abrigo. A ideia do abrigo é a possibilidade de você construir um abrigo. Por mais rudimentar que ele seja, ok? Uma outra questão é você lembrar que você provavelmente vai precisar fazer fogo ou acender fogo de alguma forma. Então, seja espiriteira, seja o seu kit fogo, você vai precisar daquilo para que você consiga fazer a coxão de alimentos ou até ferver água. E falando em água, uma coisa fundamental também é a hidratação. Através disso é que você vai conseguir passar ainda mais tempo fora da sua residência, tá? Lembrando que não basta só água, mas também a possibilidade de você utilizar ainda mais um recurso hídrico, né? Através da purificação, da filtragem e etc. A outra questão também é a alimentação. Sem isso, você provavelmente vai depender de determinados recursos naturais que muitas vezes você pode não conseguir. Então, você precisa... É mais um item que é de fundamental importância, principalmente de acordo com o tempo que você pretende passar fora da sua residência, né? Do seu local de moradia ou naquele percurso que você definiu até o seu bug outlawful, tá? E uma outra questão também é comunicação e sinalização. Então, você vai utilizar rádios? Você tem um espelho para você fazer a sinalização a longa distância? Pretende acender fogo e fazer sinal de fumaça? Enfim, isso não importa. O que importa é que você tenha meios necessários para entrar em contato com alguém que seja do seu interesse, tá? E você também tem aquelas funcionalidades que são complementares, né? Como a gente pode citar, por exemplo, você ter a possibilidade de acesso à energia, seja a bateria de celular ou algo do gênero. Outra questão também é primeiros socorros e limpeza pessoal, né? Limpeza corporal. Isso também vai ser fundamental porque em determinadas situações, se você não estabelecer o mínimo de sanitização do seu corpo, ou mesmo conseguir evitar, por exemplo, infecções e algo do gênero, isso pode te colocar numa situação muito mais complicada. Então, isso também é muito importante para que você tenha um processo de fuga, digamos assim, um processo de evasão mais efetivo e com menores complicações no final. E falando sobre essa bug out bag aqui, geralmente, para quem acompanha o canal, já pode perceber que essa mochila é aquela que eu levo para as atividades que são mais rápidas, principalmente aquelas atividades de um dia só ou de no máximo dois dias, porque ela tem uma carga bem interessante, ela tem a possibilidade de acoplagem de outros equipamentos em volta dela, além dela me oferecer outras possibilidades, como, por exemplo, todo um sistema mole, a possibilidade de colocar reservatório de hidratação, de você carregar uma lâmina de maior porte do lado de fora, e por aí vai. Além de ter uma resistência muito grande, até porque essa mochila é feita em cordura, e o review dela vai ser feito depois. Beleza? Não nesse quadro aqui. Então, vamos lá. Só para a gente ter um pouco da ideia da capacidade dessa mochila, nela eu consigo levar aproximadamente 4 litros de água, contando cantil, garrafa e reservatório de hidratação. Mas ainda eu tenho a possibilidade de também portar o clorin, então eu posso fazer também o processo de purificação da água sem problema algum, tá? E também de filtragem, óbvio, né? Aqui tem o meu EDC aí, que a gente já ressaltou no vídeo anterior, então não tem porque a gente falar sobre ele novamente. Aqui nós temos dois rádios ball feng de um alcance, então é algo que a gente também vai utilizar, e a gente sempre utiliza quando está fazendo as atividades, até porque a sobrevivência não existe só nos momentos de crise, mas também para que a gente possa evitar essas situações, tá? E para a gente poder detalhar um pouco. Aqui eu tenho o meu machado, que é um São Romão, nada de muito caro, nada de muito dispendioso. Aí nós vamos ter aquela primeira parte, tá? Aqui eu vou ter protetor solar, repelente, tá? Eu não vou tirar tudo isso da bolsa, serra dobrável, a jararaca, que é a minha lâmina de porte velado, e eu vou ter um canivete Gerber Backbills, tá? O BG1 ou BG2, não me recordem. Aqui eu vou ter um tripé, óbvio, a gente realiza as filmagens, né? E aqui eu vou ter mais um carregador portátil solar, não é lá essas coisas, mas funciona bem para carregar o celular. E eu vou ter também o meu Ganso 104S, que também vem um review depois dele, tá? Que é o multifuncional da Ganso, aquele mais acessível, digamos assim. Tem uma bússola também dentro desse bolso, tá? E eu acredito que seja só isso. Para detalhar um pouquinho, para detalhar mais, nesse bolso lateral, eu vou virar ela aqui, eu vou tirar esse cantinho, aqui não tem problema, tá seco. Bom, nesse bolso lateral eu vou ter pilhas, tá? Acho que tem umas 9 a 10 pilhas aqui. Vou ter paracord, amolador para lâminas, alguns fios, arame e cordames. E aqui eu vou ter kit pesca, kit reparos, kit costura e mais alguma coisa. Além disso, eu tenho um zip tie lá no fundo desse bolso e vou ter também um mosquetão de alumínio, tá? Para que eu possa pendurar, por exemplo, a mochila ou qualquer outra coisa no galho. Ou faço uma corda, né? E posso fazer um cabo guia para passar por cima da rede, que é o principal tipo de abrigo que eu carrego nessa mochila, tá? Também eu tenho a possibilidade de utilizar os cabos do fundo dela para colocar a barraca e a loma também, beleza? Bom, nesse outro bolso aqui eu vou ter kit fogo e risca. Basicamente é isso, tá? Eu acredito que não tenha mais nada do gênero. Deixa eu ver o que é isso aqui. É, mais risca. Aí você vai ter fast fire, vou ter também risca de algodão parafina. Devo ter em algum canto aqui uma risca de serragem com parafina também, que a gente já mostrou aqui no canal. Então é isso, esse bolso é o bolso fogo em geral. E tem também um espelho para que a gente possa fazer a sinalização, tá? Bom, e partindo para o bolso principal, que é onde também fica o reservatório de hidratação, aí nós vamos ter algumas coisinhas que, óbvio, podem parecer incompletas nesse momento, porque você não vai deixar a comida que tem um curto período de validade dentro da sua mochila simplesmente para que ela se estrague, né? Mas tem algumas coisas que a gente sempre carrega e que às vezes ficam de uma imersão e basta você correr ali no armário, pegar mais alguma coisa e colocar dentro e se evadir, tá? Então eu vou ter aqui a rede, já com as cordas para armá-la. Eu vou tirar, que é para poder puxar outras coisas. Eu vou ter, aliás, arroz, café e tem macarrão também, luvas, né? Para um dos trabalhos mais pesados. Aí eu vou ter aqui a espiriteira, uma cafeteira, tá? Que geralmente eu não levo, eu prefiro uma panelinha menor para que eu possa fazer a coxão. E se, por exemplo, for necessário você acampar próximo de um corpo d'água, você pode fazer a lavagem desse material também, né? Corda, três metros de corda. Aí aqui a gente ainda vai ter toalha, itens para a higiene pessoal, né? Escova, a pasta, desodorante. O kit de primeiro socorro de uso individual, tá? Esse não é o de uso coletivo, então é muito importante que todo mundo que vai se evadir com você tenha a sua própria mochila, tá? Já pronta ali, pelo menos a maior parte. Aqui eu vou ter sisal, mais isca de fogo e tem mais alguma coisa aqui que é para enrolar o cordão, tá? Aqui eu vou ter o reservatório de hidratação. Aqui eu vou ter um case daquele à prova d'água, basicamente para proteger celular e, enfim, se tiver com a carteira. Ah, quase eu esqueço. Nesse primeiro bolso também tem sacos, né? Sacos estanques, sacos plásticos tipos de pilote, para que eu possa manter as coisas sem contato com a água, né? Então, por exemplo, carteira, documentos e etc. Podem ir dentro desses sacos e serem acondicionados na mochila, né? Além disso, aqui eu não estou carregando a panela grande, tá? Nessa bag não estou carregando panela grande. Até porque, por exemplo, se eu for fazer alguma carne, se eu for fazer alguma coisa, normalmente eu posso utilizar de outros meios. Por exemplo, fazer uma grana de bambu, o álcool do gênero, então isso não teria problema. E dentro do ADC eu vou ter uma série de outras possibilidades, como, por exemplo, lanterna, o próprio spray de defesa, um outro carregador portátil, itens para que eu possa descarregar mídia do celular, um monóculo ou uma outra lâmina fixa, né? Que é a faquinha de pescoço Invictus Command. Talvez eu tenha mais protetor solar, um outro isqueiro e por aí vai, tá? Eu estou colocando isso porque é muito importante que em determinados momentos, principalmente se você vive num local, num país ou numa cidade que tem crises constantes, você tenha esse material preparado. Pode parecer tristeza quando você não precisa, mas a gente sabe que nenhum país está completamente livre de crises, atentados terroristas, aumentos de criminalidade e etc. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Na nossa próxima lição a gente vai falar sobre mais um conceito que é a go-bag tática. Então vocês vão entender para que ela serve, onde acondicioná-la e quando utilizá-la, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e lembre-se, preparação não é obrigatório.